Tem quatro processos, 48.500, 31.68, 2013, 1995. Reajuste de tarifário anual da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica a vigorar a partir de 25 de outubro de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começo no item 4. Por meio de carta de setembro de 2013, a CED encaminhou a anel proposta de reajuste de tarifário anual médio de 13,59%. A SRE, pela nota técnica 464, de 15 de outubro, consolidou a proposta de reajuste de tarifário anual de 2013 da CED. É o relatório, a Procuradoria já se pronunciou. De acordo com tal nota técnica, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CED seria de 14,57%, cerca de um ponto percentual maior do que o solicitado pela empresa. Lá no final tem a explicação dessa diferença. E aí tem a composição desse efeito médio. RT econômico de 10,02, 9,28 diz respeito à variação dos custos da parcela A, 0,74, parcela B. RT econômico foram agregados componentes financeiros, 3,91%, alcançando o IRT médio de 13,93%. Aí tem a abertura do efeito médio por grupo de consumo, alta e baixa tensão, 16,61% para o alta tensão e 13,45% para o baixa tensão. Aqui o efeito do fator X sobre a variação da parcela B, a empresa teve o fator X calculado lá atrás, foi de 1,19%. Ela teve uma piora na qualidade no decorrer do último ciclo tarifário, o que significa que a atualização da parcela B vai ser menor do que o que seria se ela tivesse ficado igual ou se tivesse melhorado. Aí embaixo está explicando que sem o impacto da qualidade a parcela B seria atualizada em 3,20%, quando com a piora da qualidade ela vai ser atualizada em 2,71%. Chamei a atenção para isso que eu fui o relator da revisão da CE e durante a audiência pública presencial tive muito questionamento, aliás, os principais questionamentos eram quanto à qualidade do serviço. Vê-se aqui que a qualidade do serviço piorou para o consumidor, do ponto de vista econômico parece razoável, mas do ponto de vista da qualidade, não. Aqui tem um gráfico que mostra que apesar do aumento, a tarifa continua bem abaixo do que acontecia antes da MP 579 de 2012. Teve uma redução significativa com a MP. Talvez aí o que devesse prestar atenção mesmo é o que está acontecendo desde 2009 com a tarifa da CE, comparativamente com o IPCA e o IGPM. Apesar desse aumento, as variações bem abaixo do que acontecia lá atrás. Aí tem a tabela 2, com as principais tabelas 2 dá para refletir todo o voto. O principal componente, como sempre, é a compra de energia com impacto de 7,28% no IRT e um pouco menor, lá em cima, o encargo de serviço sistema, que no caso basicamente com segurança energética, de 1,17%. Aí aqui chamando a atenção para aquilo que o Romeu falou lá no caso do processo anterior, como esse encargo aqui é basicamente compra de energia, porque é afeto na compra de energia, eu acho que ele também deve ser levado lá para baixo, compra de energia. E mesmo que fosse um encargo por restrição elétrica. Aliás, acho que a conta lá na frente já está correta, só aqui no quadro que ele está colocado assim. E os componentes financeiros, faz com que 3,91%, faz com que o reajuste positivo, o reajuste seja positivo e aumente em relação ao parcelo econômico. E para complicar nesse reajuste, sai um componente financeiro do reajuste anterior que era negativo. que tem a lista de contratos, também já discutimos no caso anterior. Tirando as cotas, o contrato de Itaipu é o que tem o menor valor. E a empresa teve uma redução de 9,2% do montante de energia existente, contrato relativamente barato, mas o aumento de 41% dos contratos de energia nova, que é mais caro, está aí, 115 contra 184,91 reais por megawatt-hora. Isso ajuda a explicar o aumento do custo de energia, assim como o que está no item 13. O reajuste anterior foi considerado um PLD médio de 139,16% e agora 175,29 reais por megawatt-hora. Falta colocar a unidade aí. Eu até achava que o PLD médio de agora em diante seria até um pouquinho maior do que isso, porque desde a Cervar, que ele não cai de 200 e pouco, mas a SRG certamente tem uma conta mais aprimorada do que a minha. No item 15 tem a explicação lá para o encargo de segurança energética. Aqui aqueles quadros tradicionais. Muito provavelmente com o mesmo problema que o Romeu alertou lá, que eu também não tinha percebido. Embora aqui o encargo setoriais esteja com 5,6%, se ainda incluir segurança energética, talvez ainda esteja maior, mas mesmo assim... Aqui eu estou dizendo que está certo, porque se for comparar ao quadro anterior, os encargos dá 7, pouco por cento. Aqui está 5, então eu acho que aqui está certo e lá está errado. Eu acho, né? Tudo isso é interpretação, mas nada disso afeta as nossas contas. Isso é o que interessa. Aqui no item 19 e 20 chama a atenção para a exposição positiva da empresa. Isso no mercado de curto prazo, ela tinha mais contrato do que o carga. Isso só para a motocidade tarifária resultou em 3,54 pontos percentuais e o montante 93,26 megawatts médios. O montante sobre contratação deve ser bem maior do que isso, além de financeiro para a empresa, tinha parcela do acionista para o que superou isso aí e ainda reverte para a motocidade tarifária. Talvez, por sorte, o PLD foi alto e resultou nisso. Aqui no item 23, aquele efeito da CVA, o que vai e o que não vai para a CDE, que o montante total, para o caso da CDE, de mais de 94 milhões de reais. Tem aquela comparação do que a empresa pediu para o que foi dado. Aí a compra de energia, onde tem a principal explicação, lá na linha compra de energia, você vê que o montante da diferença é de quase 10% do total. Aqui tem o item 25, a CES solicitou em seu pleito financeiro referente ao subsídio e ao baixa renda dos meses de dezembro de 2012 a janeiro de 2013. A SRE comprova e eu concordo que isso já foi dado, portanto, esse pleito não foi acatado. Eu passei aqui pelo... tem um item bastante importante para o caso específico, que é a... Não, não, era isso mesmo, o caso da... Ok, vou direto para o dispositivo. Do exposto do que consta do processo aí listado, voto para a emissão de resolução com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CED, a partir de 25 de outubro de 2013, que conduz a efeitos médios a ser percebidos por consumidores de 14,57%, sendo 16,61% para os conectados em alta tensão, 13,45% para os em baixa tensão. Isso decorre de um RT médio de 13,93%. Fixa a TUSD, estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão, provar os valores de previsão anual dos encargos do serviço do sistema e energia de reserva, homologar o valor dos recursos da CDS repassado pela letra do Brasil da CED, de modo a custear os valores apurados na CVA, correspondente à aquisição de energia e ao encargo do serviço do sistema. É o voto. Em discussão, Fala, aqui só duas observações também de... mais do demonstrativo. Aquela questão que você comentou, eu entendo que está correta, porque você tem que comparar os 100 tributos. Aquela tabela aí da 7,7, lá 7,7, eu acho que está coerente. Vale ainda a ideia de que talvez isso não seja melhor classificado como encargo. Mas há outra observação que eu faço também, no sentido de aprimorar os demonstrativos, é que realmente quando você detalha aqui, no caso da tabela lá do item 10, que decompõe o IRT, nos componentes financeiros, você detalha um conjunto de componentes, mas tem uns outros componentes financeiros que é maior do que o valor final. Então, claro que o sentido aqui é de buscar sempre desdobrar mais o valor que for mais representativo. Então, se tem aqui outros componentes financeiros de 4,20, que está compondo o valor final do ano de 3,90, o ideal é que desdobre. Claro que lá nos comentários está explicando, mas no quadro fica mais autoexplicativo, porque no meu modo de ver, esse quadro aqui é o quadro que melhor explica por si só como decompõe o IRT fica mais ilustrativo, fica mais claro quando você abre aqui, desdobre, decompõe o valor, os valores sejam mais representativos. Nesse caso, o componente financeiro é muito representativo. Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu homologar o reajuste anual das tarifas da CED a partir de 25 de outubro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 14,57%, sendo 16,61% para os conectados em alta tensão e 13,45% para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão, provar os valores do encargo de serviço de sistema e energia de reserva e homologar os valores de CDS e repassado pelo Eletrobras a concessionário. Próximo item.